ajudantes, pedreiros, mecânicos, eletricistas, técnicos, projetistas, analistas e mais vagas de emprego para trabalhar em obras de manutenção industrial e predial em São Paulo e Minas Gerais. Vamos à matéria. Vagas de emprego de ensino fundamental, médio, técnico e superior para contratos em obras de manutenção em São Paulo e Minas Gerais. A NGComp busca profissionais de ensino fundamental, médio, técnico e superior para vagas de emprego para atender contratos de manutenção industrial e predial nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Há oportunidades para os cargos de ajudantes, pedreiros, mecânicos, eletricistas, técnicos, projetistas, analistas e mais. Confira a seguir todas as funções convocadas. Com sede localizada na cidade de Votoranti, São Paulo, a NGComp busca excelência no fornecimento de mão de obra especializada em manutenção industrial, predial e engenharia. Há mais de dez anos no mercado oferecendo soluções através de uma gestão de contratos eficaz com uma equipe altamente qualificada que abrange desde as equipes técnicas de campo, como também a liderança e a gestão de manutenção de acordo com a necessidade do cliente. Ouça como concorrer às vagas de emprego abertas em São Paulo e Minas Gerais. Vagas de emprego em São Paulo, analista, projetista elétrico, projetista mecânico, eletromecânico, encanador industrial, métodos e tempos, mecânico montador, serralheiro, técnico de manutenção, ajudante geral, técnico de segurança, mecânico soldador, auxiliar de eletricista, auxiliar mecânico, mecânico de manutenção, técnico mecânico, cronoanalista, analistas de métodos e tempos, projetista mecânico, mecânico de manutenção, mecânico de bombas, programador de manutenção com experiência SAP. Vagas de emprego para Minas Gerais Eletromecânico, mecânico, eletricista, auxiliar de manutenção, técnico de refrigeração, auxiliar de refrigeração, eletricista de manutenção, pedreiro e pintor. Requisitos A empresa não informa os requisitos para concorrer às vagas de emprego da qual foram detalhadas. Portanto, antes de enviar o currículo, atualize os dados de contato, cursos, certificados, qualificações e experiências. Inscrição Repetindo o e-mail Então, meus amigos, esta é a informação de momento. A Engiecomp está procurando ajudantes, pedreiros, mecânicos, eletricistas, técnicos, projetistas, analistas e mais, para vagas de emprego para trabalhar em obras de manutenção industrial e predial nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Toda a matéria e todas as informações, abaixo, na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Peço a todos, sempre peço a todos que se inscrevam no canal, clicando neste card aqui do lado. Peço também que não se esqueçam de ativar o sininho para que receba as notificações de vídeos novos que podem acontecer a qualquer momento, assim que aparecer alguma vaga. Um forte abraço a todos, até a próxima e ad sumus!